É socorro! Aaaah Miado! Ai Mano! Que isso mano? O que é isso mano? Que essa árabe? Que o tempo é essa mano? Marliss. Esta é louca e chato. Ela é foca da minha applauda. Ai Ai Nós Eu socorro Aaaaaay Miado! O que que é isso? Ai, que nojo! Ai, desculpa, por caralho, se eu fosse... Olha isso! Olha isso! Ai, meu Deus! Ai! Desculpa, você sai daqui! Ai, que nojo, animador campeão! Que nojo! Sai daqui, ela não passa! Ai, que nojo! Ai! Ai, que nojo!